Lá fora, licença pra me esquecer Licença que eu dei Sonhei um rio sem eu rio Ninguém, um rio que eu te dei Não sei dizer, não sei Onde está você? Aparece aqui pra ninguém Não gostar de nada Sabes onde estou? De nada eu vou Venha me dizer que você é dor Ninguém, um rio que eu te dei Não gostar de nada Sabes onde estou? De nada eu vou Venha me dizer que você é dor Eu me senti sobrado Por quase que eu vou Até perguntar o que eu E os passos sempre seguiu E eu me senti sobrada, balada, amor Mas esse mundo apareceu Carinho, espinho e afim E eu me senti sobrada, balada, amor Eu me senti sobrada, balada, 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 amor Estrussado, meu amor Eu me senti sobrada, balada, amor Você é feliz Oh, 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 onde está você? Apareça aqui, dá-lhe ver, não vou gostar de mais Sabes onde estou? E nada, oh, é a visão que você é louco Apareça aqui, dá-lhe ver, não vou gostar de mais Sabes onde estou? E nada, oh, é a visão que você é louco Vem, vem sem te encontrar E quase todo lugar Eu perguntava por ti Eu só sei o que eu sei Quero te dar Só pra falar de amor Frases que nunca paguei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei Por mim te dei Por mim te dio Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Mariana Eu quero fazer um show em Exu Para o senhor Luiz Gonzaga e Dominguinhos E lá eu escutei uma música Dominguinhos cantando uma música Eu fiquei apaixonada Mas eu não perguntei Porque depois ficou dispersa a história E eu fiquei sem saber que música era aquela Alguns anos depois Eu procurava ouvir essa música Que Dominguinhos doutor Não achava Um dia eu estou entranquoso E aí toca numa loja daquelas Uma moça cantando a música Que eu gostei Que é a primeira música que a gente cantou aqui Onde está você? E aí eu falei Quem é essa menina? Ela falou É Mariana Aida E ela tem uma casa aqui em Trampouso Eu conheci a Mariana assim E tenho muita honra E alegria Em ter chamado sempre a Mariana Para os meus shows Desde o começo da carreira dela Vamos aplaudir a Mariana Porque ela é muito especial Na música brasileira Bom demais já com vocês! Bom demais! 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 Música Eu tô nos caindo sempre no solo da minha mão Eu quero ver se que a tensa só falta de um sonho Não, 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 não A coisa que não me sobe, o medo tá só de cansa Feliz, eu tô com a terra, a terra, a terra, a terra E desemboga no primeiro assunto do meu amor É o amor, saiu do chão, a fé enfiada É quando tem o saco, onde a camineira A dança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando pum É quando tem o saco, onde a camineira A dança toda vermelha O olho cego, vagueia, procurando pum É quando tem o saco, onde a camineira A puça toda vermelha O olho cego, bagueira, procura no cu O vento sacó da cabeleira A puça toda vermelha O olho cego, bagueira, procura no cu O olho cego, bagueira, procura no cu O olho cego, bagueira, procura no cu O olho cego, bagueira, procura no cu